Em meio a dor, olho pro meu Senhor É como bálsamo, Tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivia minha dor És meu abrigo, força e luz na escuridão Tu és meu bálsamo É como óleo que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou o teu tempo, Deus Meu corpo clama a Deus É como óleo que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou o teu tempo, Deus Meu corpo clama a Deus Olá meus queridos, quem fala aqui é Jody Cavilha Sim, meu nome é Jody Cavilha Seja bem-vindo ao Vocato Você que chegou pela primeira vez Já vai se inscrevendo, ativando as notificações E deixando teu like Deixa like agora Sim, agora mesmo Pode ir lá, deixa teu like que nos ajuda bastante Lembrando que toda semana temos vídeo novo Isso, toda semana estamos com tutoriais, dicas Ok? Aqui no canal E se você nos quer acompanhar todo dia Estamos no Instagram Arroba Projeto Vocato E arroba Jody Cavilha Se você desejar me seguir Então, estarei nessa semana lançando um novo single Sim, você pode nos acompanhar em todas as plataformas Eu estarei lançando da música Lava o meu ser Ou Lava o meu ser em espanhol Serão na versão em espanhol E na versão em português Então, você não pode perder no Spotify No Deezer, no Apple Music Ok? Fica atento Como vai ser desta vez A nossa aula de harmonia Ouve aí Em meio a dor Olho pro meu Senhor É como o bálsamo Tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivia a minha dor És meu abrigo, força, luz na escuridão Tu és meu bálsamo É como o óleo que vai descendo Desde a cabeça a teus pés Sou teu templo, Deus Em meio a dor Olho pro meu Senhor É como o bálsamo Tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivia a minha dor És meu abrigo, força, luz na escuridão Tu és meu bálsamo É como o óleo que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou teu templo, Deus Meu corpo clama, Deus É como o óleo que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou teu templo, Deus Meu corpo clama, Deus Meu corpo clama, Deus Em meio a dor Olho pro meu Senhor É como o bálsamo Tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivia a minha dor És meu abrigo, força, luz na escuridão Tu és meu bálsamo Tu és meu bálsamo É como o óleo que vai descendo Desde a cabeça até os pés Então gente, não esqueça Agora esse dia 22, meu novo 5 está saindo Ok? Você vai ouvir em todas as plataformas digitais Ok? Espero que vocês gostem Que sejam edificados Porque essa música diz sobre Lava o meu Senhor Precisamos ser lavados a cada dia Sempre nós vamos necessitar sermos lavados pelo Senhor Então, grande abraço Grande beijo Deus abençoe Tchau 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 Tchau